A justiça eleitoral liberou a candidatura de Luciana Araújo, a prefeita de São José de Campestre. Luciana Araújo é conhecida como nega de Nenê Borges e é a viúva do prefeito Nenê Borges que foi assassinado ao combater o crime organizado. A chapa de oposição encabeçada pelo atual prefeito Eribaldo Lima, candidato à reeleição, pediu a impugnação alegando que nega é mulher de Nenê e por isso teria vínculo familiar com, posso dizer assim, dona original do mandato, já que ele foi eleito na campanha passada. Aí a defesa, inclusive, do nosso amigo Cristiano Barros conseguiu comprovar que além do vínculo administrativo ter sido encerrado com a morte do prefeito, o assassinato chocante, a atual gestão seria de oposição, porque Eribaldo assumiu e conduziu o município para uma oposição à família do ex-prefeito Nenê Borges, que foi um caso muito chocante. Eu lembro que a gente acompanhou também muito aqui na 96 e foi a repercussão nacional isso aí. E Nenê Borges depois se descobriu, inclusive foi o autor do assassinato, que também era o mandante, era o líder de um grupo criminoso lá na região de Campestre, teria decidido assassinar Nenê Borges porque ele estava vinculado à polícia militar e ajudando a polícia civil justamente a combater a facção. E o pedido aí desse camarada é a melhor peça de marketing que essa mulher podia ter. Pois é. Porque se fosse o Ministério Público ou o Eleitoral pedindo, aí, mas assim, está no jogo, Gustavo, aí eu vou, Gustavo diz, não, eu queria que o Dinardo não pudesse participar. Aí a primeira coisa que ele vai dizer é, está com medo de quê? É, e uma das coisas que ele argumentou é porque ela estava usando o nome Nenê Borges, né, negra de Nenê Borges, que era um vínculo, um claro vínculo ao prefeito que tinha sido eleito em 2020, por isso. Ela só não podia usar o nome Nenê Borges, mas o nome Nenê Borges ela pode usar. É, mas enfim, para você ver como é que são as coisas, né, e agora, de certa forma, foi até bom porque reacendeu esse caso, o assassinato de Nenê Borges, que era uma pessoa muito querida lá em São José de Campestre, foi muito chocante, e eu me lembro quando a gente noticiou, né, o assassinato de Marcelo Oliveira lá em João Dias, muita gente perguntou, e aquele prefeito lá que ainda está impune? Não, pessoal, ele já tem um suspeito preso, né, inclusive o crime já foi mais ou menos elucidado, e realmente foi, como eu disse, com relação ao combate que ele vinha fazendo aos grupos criminosos que comandavam e dominavam a região de São José de Campestre. Vamos trazer agora os números da pesquisa ranking em São Gonçalves.